De qualquer maneira, se não houver qualquer percalço, e devido à dimensão desta prova, que são, repito, 2.500 metros e à velocidade média que se vai atingir, dois minutos serão perfeitamente suficientes para se poder fazer esta classificativa. Nós não temos qualquer tempo comparativo, porque os pilotos, ao longo desta semana, fizeram uma experiência, mas foi sem um cronómetro, a marcar efetivamente o seu tempo, e agora vemos a saída do José Carlos Macedo para esta classificativa, a décima sexta, da primeira etapa do Rally Vindamada. Uma das curvas, aliás, a curva onde o Carlos Bica se desprestou, o José Carlos Macedo acaba de contornar essa rotunda, tem uma zona muito rápida, agora passa para a outra faixa de rodagem, novamente para a faixa de rodagem, digamos, norte, o carro bastante controlado, e, portanto, nós vamos ver agora aqui uma zona de uma chicana para diminuir, fazer diminuir a velocidade do automóvel. Ele vai contornar exatamente em frente do Palácio de São Lourenço, e está na zona norte, na fase já terminal desta prova especial de classificação. Espetacular esta curva do José Carlos Macedo, que continua a ser um piloto muito aplaudido aqui na Madeira, e é interessante verificar que o Maxi Cli, este pequeno e grande carro, continua a ter uma performance muito interessante. Portanto, passagem novamente pela fase muito rápida, um pneu, enfim, de uma chicane móvel, que é tocado sem qualquer tipo de problemas para o prosseguimento da prova do José Carlos Macedo, e agora, novamente, uma rotunda que o José Carlos Macedo contorna muito bem. Bonita esta sequência de imagens, imagens, e que reflete positivamente a conclusão que o José Carlos Macedo tem vindo a adotar nesta 16ª prova especial de classificação. Portanto, José Carlos Macedo, agora sim, mais uma vez, em frente do Cais da Cidade, para terminar a sua prova especial, há o minuto e 57, portanto, o minuto e 57 para 2.500 metros, como eu dizia há pouco, muito próximo dos dois minutos por concorrente. O público está a aplaudir o José Carlos Macedo, eu tenho com certeza que não vai... Vai, lute de bala.